O terno branco parece prata E a fita em meu peito diz que eu sou Daqueles que vão pra maracangalha Rever a nália Eu vou No vento que leva o chapéu de palha Também sou de fibra e de pau Brasil O samba é tudo que eu sei E muma é o único rei que amei Sou a sétima corda E passo devagarinho Com rodouro no coração Meu nome em letras de ouro É parte do tesouro De qualquer agremiação Digo e que eu anjo Também vou de banjo Fiz das avenidas meu salão Fim da o que esbanjo E danço com meu anjo Eu sou da velha guarda Meu irmão Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto